Seja bem-vindos, curta nosso canal oficial, antes de mais nada aproveite, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que está rolando na web, deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Acaba a chegar notícia do narrador da Globo Galvão reconhece narração ruim, mas como houve ao revelar doença ao vivo. Nesta quarta-feira, o narrador Galvão Bueno fez a transmissão da semifinal da Libertadores da América. A Globo escalou seu principal narrador para a partida entre Grêmio e Flamengo. O narrador, no entanto, ficou devendo muito rouco. Galvão não teve forças nem mesmo para gritar um gol com alegria. A situação aconteceu tanto no gol do Flamengo, quanto no do Grêmio. A partida terminou empatada em 1 a 1, mas teve ainda 3 gols anulados do Flamengo. Durante o Segue o Jogo, programa que é exibido logo após o jogo, Galvão Bueno decidiu pedir desculpas. Ele disse que realmente ficou devendo para os dois times e que a transmissão foi muito emocionante, merecendo algo melhor. Peço desculpas aos milhões de telespectadores, disse o apresentador, que ainda estava na Arena do Grêmio, ao lado dos comentaristas Casagrande e Junior. O que ninguém poderia imaginar, no entanto, é que o narrador revelasse uma doença ao vivo. De acordo com Galvão, ele está sofrendo de uma forte gripe e que, por isso, teria ficado muito rouco. A situação na transmissão piorou ainda mais no segundo tempo, quando, em alguns momentos, ficou quase impossível para Galvão continuar. Gustavo Villani, comovido com a situação do colega, decidiu dizer que só alguém da grandeza de Galvão poderia reconhecer que dava para dar mais em um jogo com esse. Vale lembrar que, em algumas entrevistas, o locutor confessou ser torcedor do Flamengo. Não é a primeira vez que Galvão perde a voz. A situação, inclusive, tem sido recorrente nos últimos tempos. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.